Eu pensei muito, mas eu pensei muito, mil maneiras de começar esse vídeo. E eu quero trazer um relato pessoal pra vocês. Pra mim, esse jogo contra o Serro Portenho é a estreia do Atlético na temporada. Não a estreia do Atlético Real. A estreia do Atlético Real aconteceu lá em janeiro contra o Andraus. Mas a estreia do Atlético que eu sempre imaginei. E de um Atlético eu tomei muita porrada de acreditar que esse time podia jogar futebol. De acreditar que esse time podia ter a bola. De acreditar que esse time podia gerar jogo. De acreditar que esse time podia criar chances. Empurrar o adversário pra trás. Ser protagonista. O Atlético do início da temporada é muito pouco diferente desse Atlético atual. Até porque os treinadores que passaram deixaram quase nada. Então a gente tá vendo a construção de um novo Atlético. Baseado, finalmente, em pilares que o Atlético nunca deveria abandonar na escolha dos seus treinadores. E às vezes por nome de um. Ou por uma segurança que um medalhão poderia trazer. O Atlético ele acabou deixando de lado. Mas a agressividade. As conexões. O jogo coletivo. O jogo que frequenta o campo de defesa do adversário. Não o adversário que frequenta o nosso campo de defesa. São alguns pequenos pilares que eu acho que o Atlético tem que estar sempre abraçado. E acho que é muito pouca a mostragem do Martin Varini até agora. Mas a gente inicia uma mudança não de chave. Mas a gente inicia uma mudança de como enxergar o futebol do Atlético. Como o Atlético deve jogar. E hoje eu acho que a gente tá muito mais pra o jogar do que pro reagir. Que são duas palavrinhas que são muito repetidas no futebol como um todo. Ou você reage ou você propõe. E no final das contas acho que o propõe tem muito de jogar. Cara, eu quero ver o Atlético jogando muito mais do que tentando destruir. Eu quero ver o Atlético tentando construir muito mais do tentando reagir a ação dos outros. A gente já se acovardou contra muito time que a gente poderia controlar. Que a gente podia fazer jogos muito mais disputados. Porque a gente não tinha no banco de reservas um treinador com coragem. O jogo contra o Serro, a gente acabou passando sufoco no fim. E a gente vai falar sobre tudo. Mas o jogo contra o Serro, pra mim, marca um momento não de engrenamos. Mas marca um momento de podemos engrenar. Marca um momento de o Atlético praticando o futebol. O Atlético trabalhando o futebol. O Atlético treinando o futebol. Ele pode jogar um bom futebol. Em muitos momentos contra o Serro, eu vi um bom futebol do Atlético. Volto a dizer, é só reflexo de um trabalho de 20 dias. Mas de um trabalho de alguém que quer fazer algo grande com o Atlético. Quando eu falava que o Atlético tinha que trazer um técnico com a vontade de construir o projeto da vida dele aqui. Era mais ou menos isso. O Varini vibrando junto com o time. O Varini vencendo junto com o time. Porque muito da vitória que o Atlético teve contra o Serro Portenho. Vai das mudanças táticas do Martins e do Varini. É todo mundo junto. É todo mundo pelo Atlético. A torcida sentiu. Vai junto. Que consiga trazer a diretoria. Que a gente volte a ser um clube. Não setores divididos. Setores que brigam. Setores que não se entendem. Uma torcida que fica perdida no meio disso tudo. Ainda falta muito. Mas falta muito. Mas falta muito. Mas é o jogo da esperança. Eu lembro que... Não lembro qual derrota. Foram tantas, cara. Talvez contra o Donúbio. Eu falei que era o jogo do alerta. Deu merda. Não deu? Hoje é o jogo da esperança. Eu espero que no final do ano a gente lembre desse vídeo. Pra falar. Cara, começou ali contra o Serro. Começou ali que o Atlético começou a jogar mais bola. Que o Atlético começou a ser mais competitivo. Que o Atlético começou a jogar um futebol que o torcedor gostava mais. E que potencializava mais os seus atletas. Então, assim. É um sentimento de... Impossível vida nova. E, cara. Acho que o torcedor queria. Acho que a imprensa queria. Acho que os jogadores queriam. Ninguém aguentava mais o Atlético de dois meses atrás. Talvez esse Atlético traga mais frescor. Traga mais futebol. Traga mais bola. Traga mais controle. É tudo muito cedo. Mas eu acho que a gente vê nos pequenos detalhes. Quando as coisas começam a acontecer. Eu tô sentindo que as coisas estão começando a acontecer. Vamos com calma. Não vamos empolgar. Mas acho que no final das contas. A gente precisa valorizar. Quem busca fazer o Atlético jogar futebol. Ah, Thiago. Mas a gente sofreu. A gente isso. A gente aquilo. Agora a gente vai começar a falar do jogo. Porque, cara. Qual foi a última vez que você viu um Atlético entrar em campo. E ter as conexões que o Atlético teve hoje? Qual foi a última vez que você viu o Atlético entrar em campo. E se portar da maneira como o Atlético se portou hoje? Porque a maneira como o Atlético se portou hoje. É como eu queria ver o Atlético se portando desde janeiro. O jogo contra o Andraus. Que a gente citou que foi a estreia da temporada. Eu queria ver o Atlético fazendo o que fez. Não a gente comemorar porque o Canóbio atacou profundidade. O Canóbio atacar profundidade. É importante. Atacou hoje também. Mas um Atlético. Se você pega, por exemplo, o lance do segundo gol. A bola passa por todos os jogadores. A bola passa por todos os setores. Os setores conversam. Os setores se conectam. E isso acaba em gol. Porque bom futebol costuma ter boas respostas. Boas conexões costumam ter boas respostas. E o jogo coletivo costuma ter boas respostas. Eu acho que pela primeira vez na temporada. O torcedor saiu da Arena da Baixada. Sabendo que o Atlético se conectou. Sabendo que o Atlético teve um jogo coletivo. Que a gente perde há tanto tempo na temporada. Quando a gente criticava o jogo do Cuca. Não era porque a gente não gostava pessoalmente do Cuca. Era porque esse time podia apresentar mais. Porque esse time podia apresentar um jogo. Mais voltado para esse lado coletivo. Que eu acho que o torcedor do Atlético até esqueceu como é que é. Que tinha com o Thiago. Teve alguma coisa ali em 2021. Mas esse jogo agressivo. De se conectar. De estar atacando a todo momento. De encontrar soluções. Tendo a bola. Ah, não deu pela direita. Gira para a esquerda. Ah, não deu na esquerda. Volta na direita. Ah, não deu atacando em profundidade. Vamos tentar construir por dentro. Foi isso que aconteceu contra o Circo. E foram 20 minutos excelentes do Atlético. Foram 20 minutos de pressão. Foram 20 minutos de incômodo. Foram 20 minutos de dominância. Tanto que o primeiro gol sai muito rápido. Isso é um respiro sensacional para o Atlético continuar jogando o bom futebol que jogou. O gol do Gonzalo Mastriani é só reflexo de uma construção coletiva muito interessante. E da alternância tática do Martim Varini. Que a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Mas é que se o Coelho joga por dentro no primeiro jogo. No segundo jogo ele joga por fora. E é fundamental o Coelho em amplitude. Para dar a primeira assistência. E tudo começar a ficar muito mais tranquilo. O Atlético tem ali mais alguns minutos de boa pressão. O ritmo cai um pouquinho. Por quê? Na minha visão. Primeiro de tudo. Eu acho que alguns jogadores estavam muito bem marcados pelo Circo. Mas principalmente por uma falta de leitura do Christian. Acho que o Christian virou muito mais um meia do que ajudava em algumas construções e algumas conexões. Então o Atlético não conseguia ter uma intenção que ele tinha desde o começo do jogo. Que é ter basicamente superioridade numérica na faixa central. O Atlético ia ter quatro. Em muitos momentos o Atlético tinha três. Com o Eric saindo da lateral vindo para dentro. O Fernandinho e o Bruno Zappelli. Mas mesmo assim. Eu acho que precisa ser dito. Que mesmo não chegando tanto. O Atlético teve saídas de bola excelentes. O Atlético tentava ficar com a bola. O Atlético tentava se conectar. Não era um Atlético que beleza. Não estou chegando. Então vou me recuar loucamente. Era um Atlético que buscava ter o controle do jogo. Mesmo não chegando tantas vezes. Mesmo não chegando de maneira tão constante. Termina o primeiro tempo com uma sensação que o Atlético foi bem. Que o Atlético controlou a partida. O problema da lateral direita. O Eric deu uma resposta muito positiva nesse sentido. Vamos para o segundo tempo. E o segundo tempo começa melhor. Com o Atlético circulando a bola mais rápido. Com o Christian baixando mais para fazer parte dessa construção. Com o Atlético conectando muito bem os setores. O passe de quebra de linha da defesa para o meio funcionava muito bem. A bola quando chegava nos triângulos. Com o Ejo, Eric, Christian, Zappelli, Fernandinho. Às vezes o Esquivel e Canob. As triangulações saiam rápidas. O Serro não conseguia tirar a bola. Sai o gol. Ou um gol de uma construção muito bonita por parte do Atlético. Naquele momento gera o alívio. Logo depois tem a expulsão do Bruno Zappelli. Sai o gol dos caras. Eu vou confessar para vocês. Óbvio que incomoda uma expulsão em um jogo tão importante. Óbvio que a gente fica puto em uma expulsão em um jogo tão importante. Mas para mim, muito claro. Um erro de arbitragem. O primeiro cartão amarelo absurdo. O segundo cartão eu não daria. Eu não acho que foi uma transição livre que o Bruno Zappelli teve ali. Acho que foi uma transição que tinha várias camadas de marcação para ele tomar amarelo naquela puxada de camisa. Mas beleza. O Atlético acabou passando sufoquinho até o jogador do Serro ter sido expulso também. Mas também nada que o Serro tenha oferecido muito perigo para a gente. A gente se classifica. Vai enfrentar o Belgrano a partir de agora na Copa Sul-Americana. Agora finalmente pelas oitavas de final. Já tem um tempinho que o Atlético está tentando se classificar para essas oitavas de final. E acho que para a sequência, para a Bragantino, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Tem um respiro agora muito legal, mental para os jogadores. No sentido de a gente pode entregar, a gente pode fazer boas partidas. A gente pode jogar bem. Alguns comentários individuais. Vamos lá. O Coelho para mim foi o dono do jogo. O Coelho para mim foi uma peça que condicionou a história do jogo como um todo. O Coelho nesse posicionamento, jogando mais aberto, conseguiu fazer o gol. Conseguiu dar uma assistência. Conseguiu gerar perigo em outras situações. Eu acho que foi o lado direito do Atlético. Foi o jogo que o lado direito do Atlético mais funcionou. Foi o jogo que o lado direito do Atlético mais gerou problema. Para a equipe adversária, óbvio. Tinha uma proteção melhor do Eric ali. O Eric controlou muito bem o setor, mas o Coelho muito agressivo, indo para cima. Bem nas transições também. Então, assim, para mim, o melhor da partida. Ainda acabou a expulsão do camarada. Eu sempre falei isso para vocês, cara. Tome e Coelho é muito útil. Tome e Coelho é muito útil. Em alguns momentos teve oscilações sérias. Mas, pô, num time que vai jogar bola, eu acho que o Coelho vai se portar muito bem. Acho que o Coelho vai acabar fazendo mais partidas, como a gente viu. Talvez a melhor partida do Coelho com a cabeça do Atlético. Outro ponto, cara, a circulação de bola. Circulação de bola foi muito boa, cara. É um negócio que eu acho que a gente tem que valorizar. Circulação de bola, a partir de algumas peças centrais. O Sapele muito bem para tirar o time da pressão. O Fernandinho muito bem para tirar o time da pressão. O próprio Christian aparecendo bem. Mas a bola circulando muito bem entre os três de trás. Esquivel, Thiago, Kaique. Quando chegava nos pontas, os pontas eram jogadores que devolviam a bola para o jogo. Sempre se conectando. O Atlético soube ter a bola. E o Atlético quis ter a bola o tempo inteiro. Então, uma coisa acaba sendo muito reflexo da outra. Importante. Fala os gols do Maestrani. Maestrani caminha para ser o maior artilheiro da história da Copa Sul-Americana. Isso é muito legal da gente saber. E, mais uma vez, quando a gente precisou, o Maestrani estava lá. E, cara, foi o gol do Alívio. Foi o gol para dar um respiro. Não foi uma partida que o Maestrani acabou participando tanto. Mas o gol foi muito importante. E ele está ali para isso. Ele está ali para gerar esse perigo para a defesa adversária. Esse incômodo. E, obviamente, gerar gols para a gente. Então, bela, bela, bela contribuição do Maestrani no jogo como um todo. Que continue marcando. É o nosso central-vão titular. Não tem muito o que dizer. Deixa eu pensar outras coisas, Eric, como lateral direito. Acho que foi, talvez, a melhor partida do Eric na temporada. Nos confrontos contra o Ponta do Cerro foi muito bem. No movimento de virar volante foi muito bem. Muito seguro. Muito tranquilo ali na nova posição. Muito legal ver o Eric desempenhando tal papel. Muito legal ver um personagem que... A gente tem um carinho muito grande, mas oscilou tanto nos últimos tempos. Mas se sentindo mais confortável para fazer o jogo dele por ali. Estou tentando pensar outros pontos. Alguns jogadores entraram bem. Gostei da entrada do Diório. Não entendi a entrada do Julimar. Queria elogiar mais o Zapeli, mas a expulsão realmente não deixa. Mas acho que foi um jogo realmente muito bom. Não gostei do jogo do Canob. Acho que o Canob pode sentir um pouquinho de dificuldade com o Martin Varin. Acho que pode sentir. Acho que o estilo de jogo é bem oposto. Acho que é isso, rapaziada. Acho que não faltou nenhum ponto. A gente vai trazer desdobramentos de outras situações. Mas espero vocês na live de daqui a pouco para a gente poder trocar uma ideia bem legal sobre essa partida. Valeu? Tamo junto a nós e feliz. Muito feliz de ver o Atlético jogando um bom futebol.